hoje tem amado batista você pediu ea série amado batista está de volta se liga no balãozinho que aparece aqui porque eu tenho uma playlist completa só de músicas do amado batistas facilitado pra você hoje no hospital hoje amor perfeito são os dois títulos que emplacaram esse sucesso do amado batista que alavancou a carreira dele a hora de hoje está fácil está bonita não deixa de ver esse vídeo até o final sabe o que vai acontecer se você não curtir não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final siga-me nas redes sociais e instagram o 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 eu tenho um pedido final a minha meta é chegar a 60 mil inscritos no canal então se nós estamos juntos mesmo eu quero que você escreva na descrição desse vídeo estamos juntos e que você compartilhe esse vídeo e me dá essa força para chegarmos rapidinho nos 60 mil estamos juntos ou não estamos 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 então maravilha até a aula de amanhã